Voltei, gente, depois de muito tempo. Primeiramente, eu quero agradecer as pessoas aí nos comentários que ficaram. Cadê vocês? O que está acontecendo? Deixa eu explicar. É porque a gente estava esperando essa câmera aqui pra vocês. E aconteceu algumas coisas, né, gente? Porque, poxa, sou ser humano, dia a dia. Eu não sinto vontade de gravar. Mas agora estamos aqui, hoje estamos indo em Santiago, né, Leandro? Estamos indo em Santiago de Veráguas, né? Nós vamos comprar algumas coisas, Leandro vai trocar o notebook dele. Não aguentou o tranco, não. Não aguentou, tadinho. O bichinho trabalha pra caramba. E agora, ó, vocês podem mexer aí, se vocês estiverem com o mouse, vocês mexem com a tela aí no mouse. Passa o dedinho no celular aí pra rodar a câmera. É, e se vocês estiverem no celular, que eu ia já falar, tá, gente? Ah, tá, desculpa. Se vocês estiverem no celular, vocês passam o dedinho aí na tela do celular de vocês, pra vocês verem aqui o que tá acontecendo ao nosso redor. Porque agora o mundo se abriu. É verdade, se expandiu. Então é isso, galera. Nós estamos indo pra lá, né? Nós vamos no Santiago Mall. Isso. Né? Nós vamos, acho que devemos encontrar com o Sandro por lá, não sei. Quem sabe, talvez, vocês vão ver. E qualquer coisa, a gente vem com mais algumas coisas, tá bom? Tchau, tchau. Sandro e Monda, eu acho que vocês nunca passaram por aqui, não, né? Isso aqui é o terminal de água dulce. Tá bonitinho, legalzinho pra caramba. Tem água dulce ali no canto. Se é dulce, não sabemos. Hã? Se é dulce, não sabemos. É, pelo menos salgado, sim, né? Deve ser dulce. É uma coisa que não tem pelo nome, né? Que é o... Esse tipo de rodoviária. Ó, que legal, ó. Tem até banquinho pra esperar aqui, bateria. Show de bola. É uma rodoviária de alto nível. Fala, Santiago. Ah? Santiago. Onde é pra Santiago? Sim. Aqui, oito. Aqui? Claro. Tá esperando a gente ver aqui. Tá tendo uma promoção de venda ali da Hyundai. É, Sandra. Eu acho que a água dulce ganhou de Santiago em termos de rodoviária, hein? Oh! Que nível aqui tá muito bom, cara. A rodoviária dentro de um shopping. O que você fez rodoviária? Legalzinho pra ti? É legal que você me apresentava. Apresentava. A cidade tá bem. A cidade tá em cidade. A gente passou... A gente veio de... Um ônibuzinho... Ah, tá até ali em Santiago. A água dulce, mas ele falou que é ali. É Santiago. Ah, ele vai parar aqui, mas tá lá embaixo. A gente teve que vir de... Esses ônibuzinhos assim... É uma van, né? A gente, no Brasil, a gente conhece como van. A gente pegou a van porque... Pegar um ônibus agora pra... Pernando Médio pra Santiago, pra Santiago, sexta-feira não dá. Final de semana, todo mundo vem pra... Pro interior. É igual... É parecido com o Rio de Janeiro. O pessoal sai do Rio pra ir poder pra... Ver região dos lagos, interior. Aqui é muito parecido com o Rio de Janeiro. Tá até conversando com o Verão sobre isso. O país... O país, Panamá... Pra quem vive no Rio de Janeiro, Pra quem roda o Rio de Janeiro, Não vai sentir diferença nenhuma. Porque é muito parecido, gente. É muito parecido a topografia, A paisagem, a vegetação. É muito parecido. Estamos aqui no Santiago Mall. Estamos aqui na faixa alimentação. Pedimos ali, fizemos um pedido no KFC. Daqui a pouco vocês vão dar uma olhada. Eu pedi uma coisa bem light, tá? Eu pedi... Frango... E salada e água. Se vocês deram um giro aí, vocês vão ver o Leandro. Acho que vocês vão conseguir ver o Leandro. Pra Danteal. Não precisa mexer, não. É 360, Manit. Não, sei lá. Canta em 60, você vai... Ainda tem Samanit, que tá mexendo. Não precisa mexer, não. Claro, porque quem tá no foco... No foco da frente da câmera... É isso que eu tô falando. Porque ela tá assim. Mas dá pra ter o mesmo jeito. E hoje, pessoal, nós vamos fazer... Vamos fazer não, né? Vamos pedir ao Sandro... Pra ele poder fazer o hambúrguer especial que ele criou lá em casa. Que no dia que a gente foi gravar... Infelizmente, não deu pra poder gravar. Porque eu coloquei um chip errado... O cartão SD errado na câmera. Eu coloquei de 1GB. Só que lá em casa, vocês poderiam ver como é que era todo o processo. Mas agora não vai poder. Poxa, foi uma bagunça maneira. E eu botando pra gravar lá... O troço piscando, mas não tava gravando, não era nada. Quando eu fui ver... Deu uma decepção no coração. Foi uma decepção no coração que eu vou te contar, gente. Eu escopo e tiquens. Agora vocês me perdoem, eu vou... Esse aqui é o meu, né? Sei lá. Esse aqui o que? É. Ah, salada pra mim? Hum, cheirazinho? É sério? É sério. Eu pensei que era pra mim, é. Quem é soft, é soft, né? Esse aqui é um prato de salário. Quem só tem. Ah, o preço, né? Isso tudo aqui... Deu... 5 e... 5 e 35, cadê ele? 5 e... 6 e 6. Negocinho lá da... Uns 12 dólares tudo. Aproximadamente. Eu nunca tinha experimentado. Eu sempre quis experimentar essa popcorn de pranto. De 5. Eu quero não usar. Por uma palavra de boteia. E aí voltando, a moça veio pedir pra abrir a garrafa dela. Eu vi, né? Eu esqueço, gente. Ela vai ficar com um bocite, alguma coisa assim no Brasil. Aí como eu tava dizendo a vocês, muito bom. Gostei mesmo. E... Já vi que é algo que eu vou sempre comer quando eu for no KFC. Ou na rua. Quando eu falo a KFC, isso me lembra o nome daqueles... Aquelas bandas musicals antigamente lá no Brasil. Era KFC, não era? Não sei, com banda. Tem várias bandas. Aquela que um deles namorou, casou com a... Namorou a... Você tá querendo dizer KLB. Ah, é tudo uma coisa assim. Mas qual casou com a Sandy foi da família Lima. Mas que é a do KLB também. É lógico que não. Família Lima, instrumento, o pai, os filhos. KLB são só os três irmãos. Kiko, Leandro e Bruno. Isso, isso. Eu tava com a carinha. Foi isso. E não lembra. E não lembra também a cultura, viu? Quando eu leio o KFC, eu lembro disso. Pessoal. Verão, que agora vai dar uns tiros aqui. Só comer, né? A esposa de fuzileiro tem que ser fuzileira. Vou botar pra dar uns tiros aqui. Vai ser bem. Vai ser assim. Isso aqui é meu? Deve ser. Já te ensinei como é que é tira, né? Alça de mira, massa de mira. Pessoal. É, é original, pô. Alça de mira, massa de mira. Linha de visada. Pode, tia, filho? Claro que pode. Tira, tia. Ih, rapaz. Tira no meio do estipamento, ó. Caraca, velho. Tá vendo na cabeça, tia? Não. Tô acertando na cabeça do bicho lá agora. Headshot. Zumbi tem que fazer assim. Tira no meio do estipamento. 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 Obrigado.